Nossa, oh minha nossa Você estava aqui mas eu nem percebi Quero, quero alguém que me queira também Mas eu quero uma novinha Quero, quero alguém pra chamar de meu bem Mas tem que ser uma novinha Novinha, novinha, no, no, novinha Novinha, novinha Sabe pra quem estou olhando? É pra você, você deve ser nova aqui Sabe por que estou olhando? Porque eu gosto do seu movimento Faça, super, 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 super Tem que conseguir esse telefone, seja lá o que for Baby, que tal a gente sair e tomar algo por favor? Viva, vida, é você que eu esperava todos os dias Somos quentes como um fogo, então faça Super, 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 nossa E aí